E ela vai contar aqui, a verdade nua e crua, sem papas na língua, sobre o que foi esse processo todo dela de uma tutora comum para uma tutora classe A. Sejam bem-vindos ao nosso quadro Papo com Tutor Classe A. Esse quadro é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados e ele é um quadro muito bacana, porque assim, parece que ver a história, ah, mas ele conquistou o caso da Nina Galmeira, não sei se vai conseguir pra mim. Ver as histórias de outros tutores é tão revigorante, galera, tão revigorante. Primeiro, por inspiração. Você sabe que alguém conseguiu uma coisa que você quer conseguir, então essa inspiração faz toda a diferença na sua vida. Segunda coisa, você vai conseguir ver, vai se espelhar em determinados pontos na história desses tutores que podem fazer toda a diferença no teu protocolo de controle. De repente, a Patrícia vai falar alguma coisa na história da flor e vai abrir alguma porta na tua cabeça. Meu Deus, como eu não pensei nisso aqui antes? Então a gente conhece a história de quem já chegou lá onde você quer chegar, é fundamental. Faz parte. Tanto é que dentro do Viva Bem Pet a gente tem uma comunidade, a gente sempre tá trocando ideias, porque é importante nós estarmos ouvindo, vendo, debatendo a jornada de cada tutor. E hoje, galera, vocês vão conhecer a história da Patrícia. Ela é a mãe da dona Flo. Ela passou por uma estrada também, uma jornada assim como muitos de vocês. Talvez vocês se conectem com a história dela. E ela vai contar aqui, a verdade nua e crua, sem papas na língua, sobre o que foi esse processo todo dela de uma tutora comum para uma tutora classe A. E você vai entender também o que é um tutor classe A hoje. A flor também tá querendo participar. Deixa ela dar um oi aí pra galera, né? Oi. Oi, minha filha. Você queria mostrar sua beleza na rede social, né? É. E aí, Patrícia, boa noite. Boa noite. Primeiro, já que eu tenho aceitado esse convite. Eu que agradeço. Eu fiquei muito honrada de conseguir trazer um pouco da tua jornada pra gente. Então, a gente vai começar. Eu quero saber, dona Patrícia, de onde é que você é, Lia Flor? De onde vocês estão? Então, nós somos aqui da Cidade de Águas Lindas de Goiás, né? Cidade do entorno do Distrito Federal. E há quanto tempo, Patrícia, tu tá sem medicáculo? Cinco meses. Que eu tô há sete meses no programa, né? E cinco meses, com certeza, prediderme deixou de ser usado aqui em casa. Porque era sempre uma caixa de reserva. Ficava com ele pendurado lá na tua farmácia, né? Sim. Sempre na caixinha de medicamentos, né? Daquelas coisas assim, do kit guerra que hoje mudou, né? Antes nós tínhamos um kit guerra, hoje o kit guerra é diferente. Como é que a Flor tava, Patrícia, quando vocês entraram no curso? Como é que tava a situação dela, tu lembra? Sempre aparecia aqueles carocinhos no queixo, no rosto, coceira, coceira na região axilar. Mas, assim, em vista das outras companheiras do programa, eu considero a Flor até uma cachorra com uma alergia bem menor do que eu vejo. Eu fico pensando assim, nossa, se eu tivesse no lugar das colegas, eu acho que eu nem dormia de noite. Porque eu sou meio desesperada com as coisas, né? Então, assim, ela tinha esses problemas mais nessa região do queixo, do rosto. E essa coceira na região axilar. E aí, eu vivia indo ao veterinário, porque eu sempre me incomodava muito com aquilo. E eu queria uma resposta, eu queria ver o que que, né, podia ser. E sempre a resposta era, ah, cachorro shih tzu. Geralmente, cachorros dessa raça têm problemas de pele. E aí, passava um corticoidezinho. Receitava um shampoo. E aí, sarava ali por um tempo. Daqui a pouco, começava tudo de novo. E aí, fazia exames. Passava, levava de novo pra avaliar. Traz aqui, deixa eu ver como é que tá. Aí, exames pra tentar um diagnóstico. Tudo bem, tudo normal nos exames. E eu voltava pra casa com prediderme de novo, entendeu? E aí, aquela coisa, né, doutora? A gente vai buscando na internet. Ver o que que se acha a respeito daquilo. Pra entender o que que é. E foi aí que eu encontrei a senhora. E foi muito bom o nosso encontro. Foi um bom achado, viu? Quantos veterinários, mais ou menos, tu passaste nessa fase? Olha, doutora, eu não sou muito de procurar um e outro, não. Desde ela filhotinha, eu sempre levei num veterinário só. É um veterinário clínico. A dermatologia não é a especialidade dele. Então, é assim, claro que aí ficava um pouco mais limitado. Ele falou pra mim, talvez vai ser o caso de você procurar uma dermatologista. E quando eu estava pra dar esse passo, o Viva Bem Pet surgiu pra mim. Na hora? Na hora. Porque eu ficava um pouco resistente, sabe? Eu ficava com muito medo de aumentar mais gastos, de procurar coisas que, assim, às vezes você vai numa expectativa e você não tem um retorno, um resultado. E aí, assim, não era nem a questão de gastar. Porque quando você tá com um problema desse, você já não... você quer uma solução pro seu pequeno. Eu já estava muito endividada, muitos gastos. Compra com produto aqui não funcionava, outro produto ali não funcionava. E aí, a gente vai ficando meio angustiado com isso, né? Porque aí você gasta e você tá até disposto a resolver, você se vira, arruma dinheiro, mas você não consegue ver o resultado. E isso é muito frustrante, é desesperador. É desgastante, né? Sim. Parece que não sai do lugar. Sim. Ainda mais com o sol no bolso. Aí que o problema pega. É verdade. Exatamente. Eu entendo perfeitamente. Então, tu não foste a vários veterinários, mas tu fizesse... Não, eu não... Não, exato. Eu ficava com o que ele me passava e já estava pensando em procurar um dermatologista pra ver o que que poderia ser uma forma de tratar isso, né? Uma forma de sair do serviço. Pois é. Hoje tu achas que se tu tivesse ido até o dermatologista, ia ser totalmente diferente a tua vida? Que algo ia mudar? Onde ia mudar? Não. Eu acho que a minha vida seria como foi a das colegas que hoje fazem parte do Viva Bem Pé. Eu estaria nesse ciclo vicioso e era o que já me incomodava muito. Eu não queria manter a flor nessa coisa de medicamento, uma atrás do outro, uma atrás do outro. Eu conheço, eu tenho pessoas conhecidas, amigas que têm cheetos, que têm alergia, muito pior até do que a dela, que toma essas injeções super pesadas. E que a gente vai ver que a longo prazo, o quanto que isso traz dano, prejudica a eles, né? É prejudicial. Então, assim, a minha vida com certeza seria como o de muitos colegas eram aí antes de entrar no programa. Bora lá, Patrícia. Agora vamos entender, vamos aprofundar um pouco mais. Beleza. Entendemos a tua história trágica anteriormente. E entrou. Bora lá, Patrícia entrou. O que que ao longo desses sete meses, né? Porque a parte do teste, 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 desafio, melhora, piora também faz parte do... Sim, sim. O que ao longo desses sete meses na cabeça da Patrícia teve que mudar pra conseguir o controle da Dona Flore? O que que tu acha que, Thaís, isso é que teve que mudar na minha vida? A ansiedade, doutora, de querer ver o resultado da noite pro dia, né? Conte mais sobre isso. Quando você usa aquela coceira, aquelas crises horrorosas, você usa uma coisa que às vezes não tá um resultado de imediato, porque principalmente quando são as coisas mais naturais, né? A gente começa a usar, a resposta nem sempre vem de imediato. Tem coisas que a gente já consegue ver uma melhora imediata. Mas tem outras que é o uso constante, é a disciplina, é a frequência, né? E aí essas coisas de você controlar a sua ansiedade e não entrar no desespero. Claro, que tem momentos que eu acho que isso não aconteceu só comigo, que a gente pensa assim Ah, isso não vai dar certo, sabe? Eu não vou conseguir. É muita informação. Às vezes você esquece uma parte das coisas, as coisas ficam incompletas, né? E então foi... é um desafio grande que você tem que lidar com o seu emocional, com o seu psicológico. Hoje eu tô mais equilibrada emocionalmente, assim. Eu não me desespero, eu já... porque eu tenho que lidar não só com a alergia da flor, mas com outras situações dela. E eu já procuro me controlar, sabe? Pra não entrar nesse desespero. E tu já sabe que atrapalha o processo dela também, né? A ansiedade tá ligada dela. Sim, sim. E assim, é um desafio... Na verdade, eu não sei se as colegas que já estão há muito tempo concordam comigo e se a senhora vai concordar. Porque a senhora também tem a Lala Maria, que é uma alérgica, né? Mas eu penso que o nosso desafio, ele é constante. É isso que eu tenho tido de leitura e descoberta, né? Porque cada dia aparece um episódio, agora a última foi o olhinho que nunca tinha aparecido. E eu sei lá o que que eu ainda vou ter que passar pela frente, porque daqui a pouco aparece outra coisa nova. Então é sempre um desafio. O desafio de você permanecer, de você gerenciar a crise e controlar as alergias. E eu acho que de um pet alérgico, o nosso desafio, ele é constante. Assim como o nosso aprendizado. Porque todo dia a gente tá atualizando informações, experiências, porque vai fazendo novas descobertas. Então eu acho que isso é uma constância. Todo mundo tem uma crise nova na semana, né? A gente sempre tem que debater. Isso que a gente falou é muito importante, gente. Porque eu já tô há nove anos nessa. E assim, de uma turma pra outra, a gente muda a preferência dos produtos. A gente descobre chás novos. A gente inventa outras formas, porque antigamente não tinha esse processo oftalmico. Agora já tem. Antigamente eu não tinha problema tanto com o cio das meninas. Agora já tem. Antigamente eu não tinha animais que tinham doença renal, que tinham epilepsia, que tinham outras doenças em paralelo à alergia. Hoje já tem. Então, realmente, a gente nunca parou de tentar buscar uma coisa a mais, uma coisa a mais. É uma doença crônica, né, Patrícia? Já tá muito clara. Exatamente. E uma coisa, doutora, que assim, foi um morte pra mim. O dia que eu ouvi a senhora falando, olha, a alergia, ela não tem cura. Ela tem controle. Isso trouxe um discernimento que fez eu parar e pensar assim, então, peraí. Então o caminho realmente é outro, né? Ele é longo, é uma jornada. Ela vai ter os desafios, porque nós não estamos lidando com algo que nós vamos sanar por completo. E é mutante, né? A gente tem aquelas características que surgem dentro de nutinha, tipo o negócio do olhinho aí dela. Eu tô passando por uma crise com a Lala Maria, que eu nunca tinha visto na minha vida. E como eu digo, né, pra vocês, tudo é aprendizado, tudo é escola. Tu viste o caseirinho que eu botei lá, do azeite de oliva, o cravo e a babosa? Sim, sim, sim. Tá maravilhoso aqui. Já tem uns 10 testes lá sendo feitos. Olha aí, que bacana. E foi uma dificuldade que eu passei com ela. Eu tô numa crise aqui e utilizei as mesmas coisas com ela. Gente, é muito bom. Vocês vão abrir a cabeça. E outra, eu vou até falar algo mais. Eu acho que isso nos ajuda não só na alergia, mas com outros problemas. Porque quando a gente vai estudando os componentes, a função de cada um, a gente vai descobrindo que um componente que serve pra alergia também serve pra desintoxicar o fígado, que serve pra um problema renal, né? Então a vida da gente realmente muda. E daqui a pouco, não sei se tu já tá assim, mas tem as doutoras que vê o filho passando. Aí, peraí, peraí, deixa eu passar um chá aqui. Vê o marido. Com certeza. Com certeza. As amigas, os cachorros das amigas. Eu tava... Ontem quando eu perguntei da calêndula, é justamente por isso. Porque minha amiga tá com uma cachorrinha com problema renal e a calêndula é boa, é antibacteriana, né? Então essas coisas a gente vai acabando implementando em outros cuidados. Em outras rotinas de vida. Não, isso é fantástico. É uma coisa que a gente não fala dentro do BEMPET, né? Que vai haver essa mudança do tutor, que dá pra ajudar em outras doenças, mas é uma coisa que é inconsciente, vai acontecendo. Você vai vendo ao longo desses 12 meses... Ainda faltam meses aí pra ti, né? Ao longo desses meses que o negócio ali vai mudando. Beleza, Patrícia. Eu gostei. O que é o kit guerra da florzinha hoje? Tu tens um fit já montado? Sim. Aqui não pode faltar, né? Eu nunca deixo de ter o ômega, o probiótico. E assim, eu sempre dou preferência pro prebiótico e probiótico, porque tem uns que só tem o probiótico. Então eu escolho um que tenha os dois. E o Proderma, eu sou uma fã da linha da homeopatia, né? E aí eu tenho o Proderma, eu tenho o Strong. Amei a experiência que eu tive com o Promundog, né? Muito bom. Então assim, aqui da manutenção eu tô sempre dando o Strong e tem um sachêzinho do Promundog pras horas de... pras crises, pro que tiver. Necessidades. E o chá que não pode faltar? O que tu aplica na pele? Ixi, agora é um monte de erva aqui em casa que eu vou te falar. Tem uma saco, você entra na cozinha e só cheira a erva. Boldo, que eu gosto muito do boldo. É a Calêndula, que eu virei fã da Calêndula. Cavalinha e Camomila. Eu acho que essas são as que eu lembro aqui, mas tem até mais, sabe? Eu comprei a Camomila. Ah, e eu comprei a Equinácea. Só que eu ainda não usei, mas eu achei a Equinácea. Foi difícil de achar, mas eu achei. Ô, maravilha! Vai ter teste novo na comunidade. Quanto que tu gasta no kit guerra dela, assim, mais ou menos, Patrícia? Olha, eu não sei dizer, assim, exatamente do kit guerra, doutora. Porque eu compro por alto. Acho que o kit guerra tá saindo aí uns 300 reais. Pronto. Com o básico do kit guerra da parte oral, né? Da parte oral, que é o básico da cara, né? A parte tópica, quanto é que sai? Eu acho que... Porque, assim, como a parte tópica eu gastei um pouco mais, porque o que que acontece? Eu acabei substituindo um monte de produto. Eu só tô há sete meses. Então, tudo que eu usava, eu descobri que não era a melhor coisa. Exceto o shampoo Dermogênio. Então, eu tive que trocar muitas coisas. Então, você acaba querendo escolher um. Você vê que a colega teve sucesso no outro. Aí você fala, pô, esse aqui deve ser legal. Aí você vai comprando. Mas eu te avisei. Eu te avisei isso. Né? Então, esse primeiro investimento da gente, que é essa substituição de shampoo, de hidratante. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar. Eu não dava tanta... Eu não tinha conhecimento. E depois do Viva Bem Pet, eu descobri o quanto é importante a coisa da hidratação. Então, eu usava muito clorexidina na bebezinha. E aí, acabava ressecando mais a pele. Aí que ela coçava. E aí você descobre a ignorância toda. Aí você vai mudar todo aquele protocolo. Então, hoje eu tenho muitos hidratantes, né? Tem uns produtos que virou meus queridinhos. Aquele hidrapete, então, é um que não falta aqui em casa. E funcionou muito bem pra ela. E dá pra usar pra várias formas, né? Nossa, uma delícia, sabe? Tem muitos produtos, doutora. E eu sou meio paranoica, assim, com os produtos. Então, eu fui comprando alguns que eu achei. Aquele Otopic, pra mim, também é um queridíssimo, sabe? É maravilhoso. Foi show de bola. Gente, isso aí que aconteceu com a Patrícia é o seguinte. Quando vocês entram no curso, tem um guia complementar que tem, acho que tem mais de 36 páginas de produtos. É pra qualquer um ficar doido. Normal. Então, essa situação de sair comprando, comprando. Ai, meu Deus. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui é normal. Mas, assim, os produtos que ela tem, graças a Deus, ela já sabe utilizar. Não foi um tiro tão no escuro. Então, ela vai conseguir usar esses produtos ao longo do ano inteiro, provavelmente. Sim. Então, ao menos em seis, sete meses vai dar pra utilizar. A cachorrinha pequena, né? Então, esse valor que a Patrícia tá falando, o mais caro é os protocolos horários. Principalmente quando a gente entra em crise. Ela tá cuidando aí de forma intensa da imunidade dela. Por isso que tudo isso que ela tá utilizando. E a parte tópica é o custo-benefício melhor. Porque os frascos duram meses. E quando a gente joga a terapia tópica com chá, ervas, coisas caseiras, aí barataia demais. E vai se diluindo ao longo do ano. Então, deixa eu colocar a minha pergunta. Hoje tu consegue te planejar financeiramente com os gastos dela? Sim, porque as idas e voltas de consultas e exames reduziram, né? Porque antes, tipo assim, meu cartão era... Antes de terminar de pagar a última parcela, eu já tava pagando mais outra parcela de consulta e exame, né? E conta de produto, de remédio. Então, agora tá diferente. Agora eu já não tenho mais os gastos com veterinário, de consultas e exames pra isso, né? E eu agora já tenho os produtos que eu escolhi pro meu protocolo. Tanto do kit guerra quanto manutenção, né? Pode trocar quantas vezes quiser, né? Sim, e é o que a senhora falou. Tem um monte... Eu tenho produto pro ano inteiro. Então, nem tão cedo eu vou comprar. Eu só vou comprar mesmo aqueles que eu tenho que usar de uso contínuo nela. Porque como ela tem aquela questão da desbiose, prebiótica e probiótica é uma coisa que é uma constância aqui em casa. E ela come a N. Exato. E a N requer também a suplementação com ômega. Então, eu tenho aquele ômega mais pesado pra época da crise. E tenho aquele que é de manutenção mesmo. De manutenção. Olha só, pra galera que fala de ômega. Patrícia falou de dois ômegas aqui, gente. Dentro do curso, vocês vão entender a diferença disso. É muito importante entender isso aí. Até pra não queimar nossas fichas. Foi bacana, Patrícia. Eu gostei. Quanto que tu chegou... É uma pergunta invasiva, tá? Tu falaste que teve vários cartões que faz, vem, vai, vem. Tu tens uma média de quanto tu gastou nos anos que a flor se manteve abada de crédito? Doutora. Cara, eu acho que... Sei lá. Eu acho que... Eu não gosto nem de pensar. Porque antes eu fazia uma folha, depois eu desisti, sabe? Não quis mais nem ver. Assim, três, quatro, cinco, entendeu? Ela tá com quantos anos agora, Patrícia? Agora ela tá com três anos e nove meses. Ela começou cedo, né? Começou cedo. Ela começou... A primeira crise forte dela, que eu fiquei assustada, foi depois daquela castração. Eu acho que a imunidade dela baixou, doutora. E a barriguinha dela empolou. Mas empolou de um jeito. Foi a partir daí, nunca mais. Dizando muitos tutores... Foi o gatilho. Foi um gatilho. E aí eu não tinha o conhecimento que a gente ganha, né? Da questão de preparar a imunidade. Aquela coisa toda pra vacinação, pra uma cirurgia, pra uma situação de estresse, né? Que hoje é completamente diferente, né? Hoje a gente... Ah, é uma maravilha. Não tem palavras, não. Só quem vai experimentando pra ir sabendo como é que é. Porque conhecimento é tudo, viu? É libertador. É libertador. É tudo, é verdade. Gasta muito o teu tempo, Patrícia, a cuidar da flor? Eu gasto, né? Assim, porque eu procuro diariamente cuidar, fazer... Eu trabalho fora. Eu saio muito cedo, então às vezes eu acordo cinco da manhã. Pra antes de sair, já deixar ela com o olhinho limpo, colírio, comida, suplementação. Aí quando chega a noite, eu vou lá limpar a boquinha. Porque além dela comer a N, ainda tem essa coisa da piodermite no rosto. Aí eu fico com medo de dar micose, de dar fungo, bactéria, alguma coisa. Porque fica sujinho de comida. Aí lá vai eu limpar. Mas quanto tempo tu gasta de manhã e à noite pra fazer esses dois skinheaders? Os dois juntos eu devo gastar aí umas... Umas de manhã e à noite, umas quatro horas. Três horas, quatro horas. De vinte e quatro horas, quatro horas hoje é muita coisa? Do que tu já passou? Não. Porque eu já passei até a noite em claro. Então tu não gasta muito tempo, mulher. Não. Eu te entendo. Eu tenho que fazer os skinheadalala todos os dias. E no dia que eu tenho que fazer um banho ou um meio banho, eu já fico... Ai, vou gastar mais meia hora aqui. É assim mesmo, normal. Mas é isso. O tempo, ele não precisa... Eu me expressei mal. O tempo que eu digo é que tem muitos tutores que acreditam que tem que ficar na vigília do animal vinte e quatro horas por dia pra poder ter o controle. Tu achas que tem que se manter essa vigília vinte e quatro horas em cima pra ter um animal controlado? Não. Dá pra ter os seus... A partir do momento que você descobre o caminho, que você traça a sua estratégia e você começa a ver que aquela estratégia, ela te traz um... Tá dando resultado. Eu acho que aí você pode dar uma relaxada, digamos assim, entendeu? Distensionar. Exato. Deixa o negócio mais calmo, mais rotineiro, né? Já faz só um tempo. Acaba tendo rotina. E ela já tá tão acostumada, sabe? Como é que é? Que você fala assim, Flô, me dá... Mamãe quer ver o bumbum. Vamos limpar o bumbum. Vamos limpar o rosto. O colírio. Ela já não dá mais trabalho. Ela já sabe, entendeu? É a rotina. É igual criança. Eles aprendem na rotina. A gente tem que criar esse hábito, né? Pra criar o hábito. Tem que haver a rotina. Eu falo muito pra galera, né? Da questão da agressividade da Lala. Vocês já estão carecas de saber disso. Mas, recentemente... Olha como Deus é bom, né? Essa última crise que ela teve me deu a oportunidade de intensificar os plataformas dela de tal forma, gente, que eu tô terminando o whisky em que a da Lala é dando um beijo na ponta do nariz dela. Isso jamais aconteceria na minha vida inteira. Ela já volta do passeio. Ela para lá perto da torneira que ela já sabe. Que eu vou lavar as patas dela. Isso aí não tem mágica. É rotina. É uma adaptação de uma criança. Como se a gente fosse ensinar uma criança o horário de comer, o horário de escovar o dente, o horário de fazer as coisas. Ainda te digo mais, Patrícia. Eu estou evoluindo. Estou começando a escovar o dente dela. A coisa que ela não deixava. Olha aí. Vai ter essa boa aí na comunidade. Só a bênção. Só a bênção. E, assim, importante. Importante essa aqui. Porque a galera acha que tem que vir aqui em Belém pra conseguir controlar. Tu precisou vir aqui no meu consultório pra eu te ajudar? Não. E, assim, eu acho que é uma questão de ter perseverança. Muitas vezes eu pensei até em desistir pela falta de tempo, sabe, doutora? Porque, assim, é muito corrido tudo. Eu acho que todo mundo hoje corre muito. É muita coisa pra se fazer. Você trabalha fora. Você mora longe. Você enfrenta trânsito. Aí você chega em casa e tem toda uma rotina doméstica pra você fazer. Seus afazeres. Estudar material e ouvir vídeo. Eu sempre andei atrasada. Todo mundo já tinha lá. Chega lá no final. E eu tô lá no meio ainda, né? Na minha vagareza. Tento acompanhar a comunidade que eu acho super enriquecedora a troca das experiências. E, assim, o que eu tenho pra falar é quem tá pensando em entrar, entre. E quem está e pensa em desistir porque acha que não vai dar conta, não desista. Porque se eu tô dando conta, você também vai dar. É verdade. A gente tem que se dar esse apoio. Mas é comum, né? Um desafio novo. Algo que vai entrar na tua rotina habitual. Já tem uma vida toda. Tá acostumada com um padrão de coisas. Aí vem a Thaís e fala. Por que tu tem que fazer isso? Por que tu tem que fazer isso? Mas tu tem que fazer. Se tu não fizer, quem é que vai fazer? Eu não posso fazer nada por ti. O que eu posso fazer... Não, e quando você fala, acorda 4 da manhã. Aí eu, ai, meu Deus. Gente, eu não estimulo, tá? Eu só aviso pra eles que eu acordo 4 da manhã. Mas tem os atores noturnos, Patrinha. Tem os atores que gostam de fazer as coisas à noite. Olha, hoje, eu falei assim. Já tinha 3 dias que eu tava procrastinando o banho da Lala. Por causa do evento, né? Aí começou a atacar a minha dermatite. Eu falei, quer saber de uma coisa? Isso é sinal de que a Lala tá incomodada. Eu tenho que dar um banho nela. Quando deu 6 e meia da manhã, eu falei que vai dar um banho agora. Depois ela saiu correndo, se escondeu embaixo da escada. Aqui em casa também alguém foge do banho, viu? Quando fala banhar, minha filha, foge. Eu tô livre. Acho que gostar de banho é muito particular pra eles. A Lala... Mas foi ótimo, porque os produtos que a gente utilizou, os chás, as coisas na minha dermatite na mão, eu fiquei com aquela sensação de... Ai, agora eu tô. E ela dormiu, ficou na paz de Deus ali. E eu acho que essa troca com o animal, ela é fundamental também pra gente se manter focado, né? Ver eles relaxados. É ter essa percepção de como será que ele tá se sentindo. Será que isso aí... Se a mim está incomodando, será que a ele está... Em que ponto? A gente fica naquela situação... Ah, para de coçar! Para de coçar! Mas e se fosse comigo, né? Como é que seria que eu responderia isso? Eu acho que eu ia ficar mais ansiosa, mais estressada. Então eu acho que a capacitação, ela traz muito essa autoavaliação do tutor em cima do próprio animal. E foi muito importante isso, Patrícia, porque realmente é individual, mas cada um vai no seu tempo, né? Cada um tem um tempo individual. Acho que às vezes elas vão ir, vão ir. A gente fala, né? Que tem dias de luta, dias de glória. Sim. É normal. Tem dias de luta, dias de glória. Mas é sempre importante a gente estar tirando boas experiências dos dias de luta, né? E compartilhar com mais pessoas. Com certeza. Terem essa experiência melhor. Eu ia te perguntar, por fim, né? Se tu recomenda o Viva Bem Pétima, que tu já falou. Ah, claro. Claro. Eu vou até além. Eu acho que hoje eu me sinto capacitada pra ser tutora de um pet alérgico e não alérgico. E assim, o tanto que acrescenta um todo. Porque eu acho que esse conhecimento, ele vai pra além. Eu acho que nos dá uma bagagem muito boa. Eu já fico pensando é viver sem o Viva Bem Pétima. Quando o ano acabar, como é que vai ser, entendeu? Porque eu amo a comunidade. Eu gosto muito de ouvir as experiências, as mentorias, o suporte das meninas, da Mari, Elisângela que tá sempre ali, a Patrícia. E assim, são pessoas maravilhosas, viu? É verdade. A gente faz uma conexão muito bonita. O suporte ali, é. Sempre tem uma resposta, uma ajuda, uma orientação ali. Teve um dia que eu falei, gente, mas não é possível. Tô controlando a Piodermite. Parece que aí ela passa uns dias sem coçar. De repente, tá encolando tudo. Fiz dieta de exclusão e tal. Aí, de repente, a Mariana vai e fala assim, você já parou pra pensar no ambiente, em contato com alguma coisa, brinquedo? Quando ela falou brinquedo, eu falei, putz, como é que eu me esqueci disso? Porque é tanta informação que, às vezes, você, naquela agonia, você acaba ficando olhando só pra uma coisa e esquece das outras. E eu falei assim, gente, os bichinhos de pelúcia dela. Aí, tirei uns dias. E aí, eu achei que deu uma melhorada, sabe? Só não sei o que eu vou fazer pra separar ela do totó dela, mas... Tô aqui pensando, porque eu não sei se ele é o filhote ou é o namorado dela, mas é um apego só com ele, sabe? A gente pode ver um protocolo pra genetização diferente dele. Talvez não seja o tecido, mas talvez seja o acúmulo no tecido. Os ácaros, a peleira, as micropartidas. Dessa vez, eu experimentei não usar sabão em pó. E eu lavei ele só com aquele sabonete hola líquido, que você lava roupa de bebê e lisoforme. E enxaguei só com água e álcool, 70. Pra ver se não ficava... Depois do último enxágue, mergulha eles nos chás. Hum, boa. Isso te ajuda pra tu poder separar se o processo tá na sujeira ou se o processo tá no tecido, na pelúcia em si. Porque tem animal que tem alergia a pelúcia, tem animal que tem alergia a parte do acúmulo, do que acumula ali. Pois é. E ele é bem velhinho. Ele já tem a idade da ela, entendeu? Ele era maior que ela quando ela ganhou ele. Tá certo, Patrícia. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Um abraço pra todo mundo. Um beijo em ti, beijou na flor. Sucesso, meu bem. Pode deixar. Valeu. Gente, gostaram do papo com a Patrícia? Foi muito bom, né? Sério, sempre a minha é uma grande experiência conversar com um aluno ou um tutor que chegou no controle, né? De alguma maneira. São experiências realmente muito revigorantes, gente. Tudo que ela passou é visto na rotina da maioria dos tutores. Eu trouxe a história da Patrícia porque a gente tinha que prestar atenção no gerenciamento da rotina. Então vocês viram que ela bateu bastante no martelo da questão do tempo dela, que ela tem uma vida corrida, que ela tem uma situação específica na rotina pessoal dela, que precisa de uma adaptação. Ah, não, Patrícia, eu sou a mais lenta, eu fui mais devagar, eu levei sete meses. Desses sete meses a cinco, ela já não medica. Então ela levou basicamente três meses pra se situar ali. Dois meses pra se situar ali. Então não há tanta coisa assim. É uma questão mais de perseverança, como ela disse. De consistência. É de ter essa noção, essa responsabilidade. A gente precisa ter uma autoavaliação das nossas atitudes. É o primeiro ponto que o tutor precisa ficar ciente de que se ele precisar de determinada coisa, ele vai ter um determinado resultado. Então a perseverança, o foco, a determinação, ela faz parte da nossa capacitação. E é isso que faz esses tutores se tornarem tutores classe A. O que a Patrícia tem de excepcional? Eu nem perguntei a profissão dela. Mas talvez ela não seja na área da saúde. Você não precisa ter uma profissão específica ou profissão alguma. Você só precisa ter a vontade de querer aprender uma coisa nova. Que qualquer uma criança pode aprender. Vocês não sei se já viram, mas vão ver o depoimento da Mel. Na época ela tinha 13 anos e ela foi capacitada. Eu tenho pessoas idosas passando mais 60, né? A terceira idade mais 60 dentro do programa. Então tem um pouco de tudo ali. É só essa vontade de querer aprender. Se você tem essa vontade, essa determinação, esse programa ele é pra você. Você vai ter acesso a todas as ferramentas em passo a passo do que é necessário. E claro, a gente tem toda uma comunidade. Nós chamamos de família BBP. Que é assim. São todos os alunos que estão nas turmas vigentes. Nós temos monitoras. Eu estou lá todos os dias. E é uma troca muito grande. Uma troca não só de informações, mas uma troca de sentimentos. Porque o apoio é fundamental num processo que tem dias de lutas e que tem dias de glória. Então estar no meio de pessoas que pensem como você e que tem o mesmo objetivo, vejam o propósito que você, é o que vai te ajudar a se manter firme. O foco você já tem. Você quer parar de medicar? É aqui o negócio. Você quer até devolver a qualidade de vida pro animal? Aqui é o negócio. Você quer parar de gastar absurdamente? Aqui é o negócio. Agora o que vai te manter nesse teu propósito, nesse teu alinhamento, é quem está ali no teu ouvido. Se tu tiver do lado de uma pessoa que só te bota pra baixo, que diz que isso aqui não presta, que esse negócio aí... Não, isso aí não presta não. Isso aí vai demorar, como eu já vi acontecer, com alguns tutores que têm apoio de outros profissionais ou de outros tutores ou que tem aquele maridão que fica no ouvido. Isso aí não presta. Dá um papel pra ele. Não, isso aí não vai dar jeito. Dá logo esse corticóide. O cachorro está sofrendo. Então esse tipo de apoio, ele atrapalha. Agora, quando tu está no lugar que a pessoa está ali, não, mas tu consegue. Olha, faz assim, 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 vai te dar um monte de opções. Então, olha, eu peguei esse estudo de casa aqui, eu já testei isso aqui, olha o resultado do meu cachorro. Olha o resultado que aconteceu com essa tutora. Marca as tutoras, as tutoras comentam. Então não tem, assim, ah, eu acho que isso vai dar certo. Não, é tudo muito embasado, tudo muito estudado. O tutor classear, ele não é um tutor de dica. Ele não é um tutor de queiro. Ele é um tutor embasado. Ele debate com o veterinário. Esse é um tutor classear. Ele é um tutor que tem o poder da argumentação porque tem conhecimento. Conhecimento, gente, é poder. Você tem poder, você tem liberdade. Então, para você devolver a qualidade de vida do teu filho, a liberdade, que é uma vida normal de novo, que ninguém merece viver assim, né? A base de remédio em cima do muro, na pindaíl, por causa de tratamento. E ver se você pegar essa grana toda que está sendo mal investida, bora investir aí em dois, três, quatro produtos que vai durar o ano inteiro, que nem a Patrícia falou. É isso, gente. Essa simplicidade que eu quero trazer para vocês. Então, esse aqui foi o nosso papo com o tutor, o nosso episódio 1 com a Patrícia, a mãe da Flor. Eu espero que tudo que ela falou tenha aquecido um pouco mais no seu coração. Muito obrigada pela participação de vocês. Beijo no coração. Fui.